DJ e o Sinho, tá maluco? Agora fudeu hein, juntou DJ e o Sinho, MC Gigi No baile do Pantanal, deixa ela à vontade, deixa ela sentar No baile da 17, vai! Deixa ela à vontade, deixa ela sentar DJ e o Sinho, eu mando assim, ó Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar, ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão E vai, vai, bate essa bunda no chão E vale a pena escutar de novo, DJ e o Sinho Aquecimento, 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 aquecimento Aquecimento das meninas Que tão tardadas, que tão soltinhas Que tão querendo, que tão maluquinhas Mas então chama as amigas e fica do lado Que a partir de agora vai começar o ensaio Escuta o DJ e o Sinho Atenção meninas, naquela cadência Devagarinho tu vai embaixo Vai, vai, embaixo Vai, vai, vem, embaixo Vai, vai, vem, embaixo Devagarinho tu vai em cima Vem, vem, em cima Vem, em cima Vem, em cima Vem, em, embaixo Em, embaixo Em, embaixo, embaixo, embaixo Em, embaixo Em, embaixo Devagarinho tu vai em cima Vem, vem Vem, em cima Vem DJ e o Sinho Tá maluco? Agora fodeu, hein? Juntou DJ e o Sinho MC Gibi No baile do Pantanal Deixa ela à vontade, deixa ela sentar 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 No baile da 17, vai Deixa ela à vontade, deixa ela sentar DJ Urcinho, eu mando assim, ó Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar ainda as chamas, amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, bate essa bunda no chão Vale a pena escutar de novo, hein? DJ Lucinho, aí ó Aquecimento, aquecimento, aquecimento Aquecimento, aquecimento das meninas Que tão tardadas, que tão soltinhas Que tão querendo, que tão maluquinhas Mas então chama as amigas e fica do lado Que a partir de agora vai começar o ensaio Escuta o DJ Lucinho, atenção meninas Naquela cadência, devagarinho tu vai embaixo Vai, vai, embaixo, vai, vai, vem Vai, vai, embaixo, vai, vai, embaixo Devagarinho tu vai em cima Vem, vem, em cima Vem, em cima Vamos dar uma aceleradinha Devagarinho tu vai embaixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Devagarinho tu vai em cima, vem, vem, vai em cima, vem